Opa galera, aviso rápido aí antes do vídeo começar, hoje às 6 horas, 6 e meia, live aqui no canal, vamos jogar aquele MyClub maroto e claro, match day pra gente ganhar uns olheiros tops aí galera, beleza? Então, vamos pro vídeo! Fala galera, DR18Gamer aqui na área com vocês pra mais um vídeo rapaziada, galerinha, hoje um vídeo muito rápido aqui pra vocês, mostrando pra vocês aqui que hoje no último dia do mês, como assim no PES 2019, os técnicos bugam aqui no MyClub e você consegue comprar qualquer técnico, qualquer tática, a que você preferir galera, e eu vou ensinar pra vocês como é que vocês fazem aqui pra poder contratar esses técnicos ou o técnico que você queira. Eu particularmente, eu quero um técnico com 3CA e 2MAT, ou pelo menos 3CA e 1MAT, 1MLG e 1VOO, é, no caso é um volante. Então galera, se esse vídeo te ajudar, já deixa aquele like maroto aí que fortalece demais o nosso multicanal, compartilha esse vídeo aí pra poder chegar a mais pessoas e claro, se não for inscrito do canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar, se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza galera? Então, aqui ó, vocês estão vendo, vocês vão aqui nos técnicos, vocês podem ver ali ó, o primeiro que tá aparecendo pra mim é o Romain, depois ali o terceiro tá o Lau, Luiz Henrique, Sarri, como que, o que vocês vão fazer? Ah, o técnico que eu quero não tá aí, vai sair e vai voltar de novo. Continuou, sai e entra. Mudou, mas não mudou o primeiro. Ó, tá vendo aqui ó, Zeigler, é, Kudoreni, Lau, Chaves, o Romain continuou, agora ó, saiu, ó, mudou ó, o Zidane, Deschamps, Conte, Chaves ó, é, Sarri, Fernando Santos. Aí, aqui você procura o técnico que vocês querem. Deixa eu ver aqui. Não, entendeu? Aí vocês vão procurar o técnico que vocês querem, a tática que vocês querem. Ó, mais uma vez, ó, saí. Voltei. Continuou o Zidane e o Teixamps, ó, mas apareceu o Simeone aqui. Tá vendo? Ele vai mudando. Vou sair de novo. Aí você faz isso até aparecer uma tática que você queira. Ó, voltou o Romain, o Zidane já veio pra cá. Ó, 4-3-3, vamos ver esse 4-3-3 desse Romain aqui. Não, não é o que eu quero. Entendeu? Aí você procura, até os aqui de baixo mesmo. Você pode procurar que a habilidade de gerenciamento dos técnicos aqui nesse Pérs 2020 está até alto. Vamos ver aqui, esse 4-1. Não, não transforma em CA. Entenderam, galera? Isso só acontece no último dia de cada mês. Hoje, como é dia 30, né, de setembro, hoje tá assim. Se eu não me engano, vai ficar assim até 9 horas da noite. Depois de 9 horas, eu acho que não fica mais. Eu acho. Pode ser que fique. Vamos lá, de novo. Ó, o Deixamps agora veio aqui pro primeiro. Sarri. Não. Tá vendo? Aí você tem que procurar o técnico que você queira. Eu vou aproveitar a oportunidade aí, ó. Já vou dar a primeira palavra-chave do nosso sorteio de um Pés 2020, galera. A primeira palavra-chave aí é Pés 2020. Primeira palavra-chave. Pés 2020. Se você for participar do nosso sorteio de um Pés 2020, essa é a primeira palavra-chave. Ah, DR, o que você tá falando aí? Volta no nosso vídeo de sorteio aí que eu postei ontem no canal. Postei ontem aí. Voltem lá que vocês vão entender. São cinco palavras-chave. Então, a primeira palavra-chave é essa. Pés 2020. Anotem aí vocês que querem participar do sorteio. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa aquele like maroto aí. Compartilhem esse vídeo pra chegar a mais pessoas. E, claro, se não for inscrito do canal, gostar do conteúdo e for acompanhar, se inscreva aí embaixo onde tá escrito inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Beleza, galera? Então, é isso aí. Um abração e tchau, tchau, galera. Fui! Um abraço! Tchau, tchau, tchau.